Segura-lhe o cabelo Porque ela ainda vomita Enquanto balbucia uma razão prolixa Que a faz não querer ser mãe antes dos trinta Passados dez anos o seu olhar brilha Enquanto segura a segunda filha Quem iria? E nenhum de nós ainda chegou aos trinta Irónico, curioso, assombroso Digo vocábulos como um tico nervoso Para não pensar que naquele dia Eu só queria manter a minha mão naquele rosto Para sempre Até um doce sempre desce Aquele sempre tão lá à frente Que até um vítão se esquece Já não me lembro, digo e peço Um whisky de voz tremida Ela já não bebe tanto Muito menos esta hora do dia Sabes o que dizem? Um homem diz muito sobre a sua bebida Eu tenho as mesmas rugas que a caixa Quando esta foi envelhecida Brindemos então, ela brinca Levanta a mão, grita trinta E mesmo que minta, agradeço o esforço Para tornar mais doce a despedida Eu antes de ir Eu antes vivi Eu antes sou porante e onde Me juntei a ti Antes coube, antes soube Um espaço para mim Antes que hoje se ponha sobre Eu salto aqui Eu antes de ir Eu antes vivi Eu antes sou porante e onde Me juntei a ti Antes coube, antes soube Um espaço para mim Antes que hoje se ponha sobre Eu salto aqui Ela teve duas vidas Ele teve duas vidas Para criarem duas vidas Esqueceram as suas vidas Eu ainda era um bebê naquele dia Em que um voltava e o outro partia E penso que não vejo a chegada Porque sou filho da despedida Na linha de partida Sempre, quando amanhece Há sempre uma nova corrida E um pódio que nos esquece A glória passageira A memória traiçoeira A nossa história Um romance Sonhamos sempre à nossa maneira Obrigado aos dois que me fizeram forjado No fogo que incendiou o vosso passado Obrigado a ela por mostrar Que a maioria dos caminhos existem Para ser fechados Por isso faz as tuas despedidas E segue com essas duas vidas Aceitando o facto que a vais esquecer Mas sempre amarás aqueles dias Eu antes de ir Eu antes vivi Eu antes soube Durante e ontem Me juntei a ti Antes que houve Antes que hoje se ponha sobre Eu salto aqui Eu antes tive Eu antes vivi Eu antes soube Durante e ontem Me juntei a ti Antes que houve Antes houve Um espaço para mim Antes que hoje se ponha sobre Eu salto aqui Eu antes Me juntei a ti Me juntei a ti Eu cheguei vídeo Obrigado.